Galera, boa tarde aí pra todos, já tá escurecendo, galera, mais um vídeo aí, pra vocês curtir aqui no nosso canal, meu canal aqui meu e do meu amigo Francisco, seu Francisco, realmente, pessoal, eu não tô inventando nada, eu não sabia dessa fruta aqui, o seu Francisco, ele foi que me disse, Juvan, tu conhece essa fruta aqui? Ele não conhece, e realmente, seu Francisco, que eu não sei que fruta é essa, explica pro pessoal aí. Galera, que essa fruta aqui é chamada casca grossa, é um tipo de fruta, que se alimenta é só o espaço mesmo, né? Mas, e a casca dela serve também pra, é, pra mim de saúde também, galera, viu? É dizer que a casca da, a casca, seu Francisco, da madeira serve pra remédio, né? A casca da madeira, então a casca é uma raiz dela, né, a raiz, né? Serve pra, é, pra colesterol, galera, viu? A casca, sempre a casca é uma raiz da madeira dele, desse pó aqui, galera. E combate vários tipos de doença, né? Exatamente, galera, é uma fruta muito, não é muito conhecida não, mas aqui na região, eu conheço muito essa fruta aqui desde, de garoto, né, galera? A gente, eu conheço essa fruta aqui, ó, chamada casca grossa, né, que você tá vendo aqui, ó, ele tá cheio, também, tudo é época dela de fruta, essa época, viu? Seu Francisco, mais um, mais um vídeo aí, falando daqui da nossa Amazônia nordestina, né? Com certeza, galera. Planta medicinais, pessoal, ó, eu não sabia dessa planta, ele, ele que me falou, que ele conhece muito aqui o circo, e ele falou aqui pra mim, e ele me falou agora, só dessa planta aqui, chamada casca grossa, realmente, seu Francisco, que é uma planta medicinal, né? É, que é, viu, galera? Aqui, você pode analisar que é uma fruta, é muito boa pra nós, ser humano, pra saúde, galera, que é remédio do mato, né? Remédio do mato, e a gente sabe de tudo aqui, viu, galera? Sempre tudo de saúde, viu? Ô, beleza. Então é isso, meus amigos, vamos encerrar o vídeo aí, que Deus abençoe vocês, e pode esperar, pessoal, que vai vir muito vídeo de planta medicinais, né, meu amigo? É isso aí, galera, viu, um vídeo bacana chegar pra você, diferente, viu, galera, pra você, viu? E valeu, galera. Galera, que Deus abençoe todos, tamo junto, pessoal, e misturar. E aí